E aí pessoal, eu tô aqui na festa de Santo Antônio, vendo várias barraquinhas, muitas pessoas legais, mas eu tô atrás mesmo de uma pessoa que esteja afim de arrumar uma namorada. E eu encontrei aqui o Fernando, né Fernando? Isso, tô afim de arrumar uma namorada, espero que hoje eu arrume na festa, porque hoje é o dia do namorado e não posso passar sozinho. É verdade, não pode passar sozinho. Mas será que você já experimentou fazer uma simpatia pro Santo? Não, eu acho que não é necessário fazer simpatia não. Porque em Santo, geralmente as pessoas fazem simpatia pra casar, e o meu é pra namorar. Você não quer casar? Por enquanto não. Mas dá pra arrumar namorada sem querer casar, assim? Lógico que dá, primeiro a gente se encostar, se apaixonar, pra depois pensar em casar. Não é verdade? Entendi, entendi. Você tava me mostrando aí uma foto no Facebook, parece ser bem famoso na rede, né? Não, não é que eu sou famoso, é como hoje é dia dos namorados, eu postei uma foto, já recebi mais de 600 curtidas. Mais de 600 curtidas é curtida pra caramba! É, na verdade foram 654 até agora. E você... Tô analisando todo mundo pra ver o que eu acho mais interessante. Então quer dizer que a mulher mais bonita daí, tu vai dar uma chance hoje? Não se trata da mulher mais bonita, é que eu me simpatizo melhor. Não precisa ser necessariamente bonita. Mas não foi isso que tu me falou agora há pouco, não. Tu falou pra mim que tinha que ser bonita. Mas é porque eu falei por impulso. É isso aí, pessoal. Eu sou Laís Areias com o canal Niga Rio aqui na Festa de Santo Antônio. Tchau, tchau. готов. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto